Esse aqui, pessoal, é um fogão bocha, aquele de embutir. Então, o que está acontecendo no forno? Estava muito baixinho, as chamas estavam muito baixas. Então eu tive que tirar, esse aqui é o termopar. Tive que tirar o termopar, tirar a parte elétrica também, o acionamento automático aqui dele. Essa peça não precisa trocar, bati bem ela, porque estava bem oxidada. Limpei bem lá dentro também. Então agora eu estou fazendo a limpeza do bico ejetor. Retiro o bico lá dessa peça aqui, né? E faz a limpeza do bico ejetor com a chave canhão. Essa chave canhão, número, não sei se é, acho que é 10 essa aqui. Às vezes precisa trocar a peça, nesse caso aqui não. Beleza? Acompanhe comigo mais essa manutenção desse bocha aqui. É um bocha muito bom de embutir. Ele é mais antigo, é bem antigo, mas é um fogão muito bom. Agora já coloquei de volta a peça lá, né? Com o ejetor lá. O ejetor já está limpo, já está regulado também no tamanho certo. Coloco a peça lá, antes de, aqui o parafuso, onde vai o parafuso aqui, encaixa aqui assim, ó. Antes de colocar aquelas peças lá, você faz o teste, para ver como é que está o fogo. Aqui não vai acender porque eu tenho que ficar segurando aqui. O fogo está ótimo. Se eu soltar aqui, vai apagar porque não está ligado o termopar lá. Mas ficou, ó, daquele pouquinho, daquele pequenininho lá, ficou enorme o fogo. O soltar ele apaga porque não tem a válvula de segurança. Agora eu coloquei a peça, coloquei parafuso novo. Coloquei a peça lá. Tanto o termopar como a parte de acionamento automático. O acionamento automático está funcionando. Agora sim, eu ligo aqui e aperto o acionamento automático. Ele liga automaticamente. Agora tem que manter aceso. Então tem que esperar um pouco para que ele esquente aquela peça lá, o termopar. E mande a informação aqui para sempre para não apagar mais. Já soltei, agora ele mantém aceso porque o termopar está funcionando perfeitamente. O fogo está ótimo, está grande, estava muito baixinho. E é isso aí, mais um serviço da Fogões Maringá, mais um cliente atendido.